Então, minha gente, mais uma vez com o Pai Luizinho de Ogum, esse babalorixá tão conhecido, tão procurado aqui no nosso estado e também no mundo todo, que é o Pai Luizinho de Ogum. E vamos voltar a falar sobre espiritualidade, sobre fé, que é tão importante, não é, Pai Luizinho? Seja bem-vindo. Obrigado, Marília, mais uma vez por esse convite. Vamos falar, sim, sobre espiritualidade hoje. Vamos falar sobre esse tema hoje, que é a inveja que você colocou. Então, nós vamos debater sobre isso, para que isso é tão pesado. Só em falar que inveja já pesa. Nossa, uma pessoa está com inveja de mim. Aí fica aquela situação, não é, Marília? Mas do quê? Por quê? Então, é muito delicado, gente, essa questão da inveja, não é, Marília? É muito delicado, porque a inveja, o que é, minha gente? A falta, vê se o Pai Luizinho concorda também, a falta de capacidade do outro em invejar o próximo. Por quê? Porque ele não conseguiu conquistar nada, inveja aquele que conseguiu, não é? Então, a inveja é pior que feitiço, Pai Luizinho? Realmente, como você falou, é pior, sim, que um feitiço, é pior que um trabalho, porque a pessoa, ela acorda, não é, Marília? Eu estou com inveja da fulano ou do fulano. Eu quero ser o fulano. Por que ele conseguiu um carro? Por que ele conseguiu a casa na praia? Por que ele consegue as coisas ou não? Então, ele vai tipo um parasita, ele vai se grudando, se colando, e vai adoecendo aquela pessoa que está conquistando as suas coisas. Então, o invejoso ou a invejosa, isso é uma coisa muito ruim, muito negativa. Quem hoje está se sentindo assim, procure rapidamente uma ajuda espiritual, porque, às vezes, leva muito tempo, viu, Marília, para se libertar daquele obsessor, porque fica um obsessor vivo, não é? É um obsessor vivo ali querendo ser o outro, querendo ser a outra. Porque a fulana consegue namorado? Por que eu não consigo? Por que ela tem aquele vestido lindo e eu não tenho? Por que ele conseguiu, enfim, passar lá no concurso e eu não? Então, é tantas coisas que esse sentimento invejoso prejudica o outro, que a gente, quando tiver alguém sofrendo com isso, quem estiver nos assistindo, procure rapidamente se libertar, viu, gente? Porque você vai enfraquecer, vai entrar em depressão, vai ficar triste, vai ficar amargurado. Começa a dar tudo errado, sabe, Marília? Porque aí, daqui a pouco, você bate o seu carro, daqui a pouco as coisas já não dão certo como tinha que dar. Ah, estava tudo certo para a tua festa maravilhosa, teu aniversário sai corretamente, daqui a pouco não dá, porque o outro invejou a sua festa, invejou a sua roupa, invejou os seus convidados, invejou os seus amigos. Então, gente, quem está passando por isso hoje, procure uma ajuda espiritual. Se liberte, tem banho de descarrego, tem limpezas, tem um e-box que se faz, entendeu? Assim, para se libertar dessa inveja, dessa coisa negativa, entendeu? Uma boa proteção, fazer uma segurança, né? Porque essa coisa se afaste, que bate e não pegue, né, Marília? Porque ninguém quer sofrer com um invejoso ao lado ou tiver... Tudo que você vai fazer, a pessoa está sofrendo aquilo, aquele carrego, aquela coisa negativa. Por quê? Porque existe aquela pessoa invejosa que quer ser tu, que quer te imitar, que quer ter a tua vida, né? É horroroso alguém querer ter a tua vida, né? Cada um de nós deu uma vida para cada um de nós, né? Cada um tem a sua estrela, todos vão brilhar, o sol brilha para todos, né? Então, há espaço para todos, entendeu? Na vida. Deus colocou para todo mundo ter o seu espaço. Mas quem não consegue isso, que fica incapacitado porque não quer, né, Marília? Que podia lutar em busca dos seus objetivos, como os outros também, aí fica com essa negatividade. Eu vou preferir ficar azarando o outro, procurando botar o olho gordo, como dizem, invejando o outro, e fica um obsessor vivo, se chama um obsessor vivo. Mas existe um trabalho para isso, entendeu? Vão ter o Ilê lá do Pai Luizinho, a gente faz um trabalho, a gente quebra esse olho gordo, essa inveja, essa coisa ruim. Ninguém merece isso de jeito algum. Ninguém merece, por isso, proteção espiritual, proteção do Baba Lorixá, o Pai Luizinho de Ogum, e proteção dos Orixás, principalmente, minha gente, para a gente bloquear essa inveja. O que o ser humano faz é vibrar com a desgraça dos outros. Aí todo mundo é teu amigo, todo mundo é solidário. É só tu contar um momento ruim, crítico da tua vida, que o pessoal comemora. Agora, o invejoso, tu conta um momento bom, aí tu vai ver se a pessoa tem inveja, te colocando areia naquele teu projeto, ou dizendo que não vai dar certo e tudo, a gente já pega o invejoso por aí. É verdade, tu colocaste muito bem, Marília, entendeu? O invejoso é tudo isso aí que tu falou, entendeu? Então, quem estiver namorando, que está conquistando essas coisas, infelizmente, não podemos mais. É muito triste a gente ter que estar no meio de comunicação, de um veículo como é a televisão, e falar isso. Mas, infelizmente, tem que ver para quem você vai falar. E, assim, pensar muito bem para quem você vai falar da sua felicidade, da sua conquista, que você conquistou, seu namorado maravilhoso. Porque a amiga não fica feliz, infelizmente, nem todas são amigas. E tem pessoas que são amigas, tem pessoas que são real, são verdadeiras, e vão te parabenizar. Olha, parabéns, você conseguiu, você está feliz. E tem pessoas que não vão ficar feliz com isso. E, como você colocou, vai você ficar com uma dificuldade, vira, sim, parece a pauta. Parece que todo mundo fica feliz porque aquele outro não está bem, porque aquela outra pessoa não foi bem-sucedida. Isso é muito horrível, gente. Então, se afaste desse tipo de pessoas, busque na espiritualidade se fortalecer, fazer um axé. Que conviver com uma pessoa que fica feliz por você não estar bem, em primeiro lugar, não é seu amigo, não é seu amigo. Então, distância dessas pessoas que querem ficar feliz com a infelicidade do outro. Porque todos estamos hoje na vida a sujeito de coisas boas, coisas negativas. Lógico que todo mundo quer coisas boas, coisas favoráveis, mas nem sempre as coisas fluem dessa forma, não é, Marília? Mas, então, se alguém fica feliz, não é, lá, entre aspas, porque o outro está mal, porque o outro não está bem, não está bem-sucedido, então, realmente, essa pessoa não é amigo de verdade. Então, se afaste dessa pessoa, procure não conviver com essa pessoa, procure se ajudar espiritualmente. Não, eu vou buscar uma orientação espiritual. E é como eu sempre digo, eu sou da matriz africana, sou um babalorixá. Lógico que a gente fala para milhões de pessoas, para o Brasil, para fora do Brasil. Busque as suas crenças, né, Marília? Independente da religião que você crê, acredita, busque uma orientação espiritual. Mas, dentro da minha matriz africana, que eu sou babalorixá, vão lá e busquem uma orientação com o pai Luizinho, enfim, procure se orientar, procure fazer uma proteção para essas energias, para esses obsessores, que os obsessores são vivos, né? Não te sugar a tua energia, não te sugar a tua felicidade, né? Porque todo mundo precisa ser feliz, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que conquistar os seus objetivos, enfim. Mas, temos que nos preparar, temos que nos cuidar espiritualmente para poder fluir a nossa felicidade, né, Marília? Com certeza. Por isso que a gente tem que se bloquear espiritualmente aí, com os orixás, com o pai Luizinho, para não deixar chegar essa carga negativa, essa energia tão ruim, porque isso nos dá dores no corpo todo. A gente fica com dor nas costas, sim. A gente fica com dor de cabeça, sim. A gente já fica com toda ruim, toda troncha, porque o outro já olhou a gente daquele jeito, a outra já olhou com cara torta, com olho virado, né? Sabendo que tu tá muito bem sucedida, sabendo que tu tá com um namorado bom aí, que tu fez um casamento bom. Então, tem tudo isso. Mas, isso tem solução com ajuda espiritual, né, minha gente? Não vamos deixar essas energias ruins aí atrapalharem a nossa vida nunca. Pai Luizinho, o senhor recebeu tanto WhatsApp, o Marcos me passou agora, eu não sei nem por onde começar, Marcos, aqui. São muitas histórias de vida, e pedindo ajuda espiritual para o pai Luizinho. Agora, eu vou até contar uma história particular, que eu vivi com o pai Luizinho. Foi ano passado, o pai Luizinho vai lembrar. Eu estava no centro, encontrei aquela minha amiga, que eu corri para o Ilê, do pai Luizinho, encontrei aquela ex-colega de faculdade, e ela me disse assim, Marília, tu tá na... Eu tô na SCA, engraçado, tu não tá na NET, mais na NET. Eu disse assim, tô, eu tô na NET, inclusive eu sou presidente do canal, e tô em rede nacional, meu programa passa no Brasil todo, eu falei para ela, né? Que bom que tu tá assistindo e tudo. Ela assim, ah, não, mas isso não dura muito, sabe por quê? Porque a televisão tá em baixa, agora é só rede digital. Vocês acreditam que ela me falou isso aí? Eu fiquei tão ruim, assim como eu me senti tão mal, que eu não vim para casa. Para onde é que eu fui? Para o pai Luizinho. E o pai Luizinho, naquele momento, ele disse assim, olha, tu tá tão negativa, essa guria te jogou uma carga tão ruim, que o pai Luizinho me deu um banho de descarrego naquele dia, lembra o ano passado, né, pai Luizinho? Eu tava no centro, corri pro pai Luizinho. Então, isso aí é a maldita inveja. Deus que me perdoe, não é, pai Luizinho? Que os orixás, assim, nos livrem sempre, nos livrem dessas pessoas, nos libertem dessa maldição que é a inveja. E tem, gente, tem. Porque isso aí é falta de capacidade do outro, como eu falei, que não consegue conquistar aquilo que tu conquistou. É verdade, Maria. Realmente, né, foi horrível aquilo que aconteceu contigo. Viu como eu cheguei, né? O senhor lembra? Lembro, lembro. Ela chegou muito mal lá em casa, lá no meu Ilê. Assim, simplesmente por uma suposta amiga, né, que se diz amiga, invejosa, deixou todo aquele carrego. Porque nós, mesmo não sendo de religião, a gente vive de energia, né? O nosso corpo está aberto, entendeu? Porque a gente... O que é aberto? Nós estamos abertos para um bom relacionamento, para uma boa energia positiva, e, às vezes, por um descuido. Se você se descuida, a energia negativa entra, entendeu? No teu corpo físico, no teu mental, no teu psíquico, e aí te atrapalha, você não consegue, você fica mal. Foi como aconteceu com Marília, que teve que ir lá no Ilê, fazer um ebó, fazer uma limpeza, fazer um descarrego, porque a amiga não ficou contente, quis botar lá para baixo, olha, é isso, não vai durar, não vai funcionar, você vai sair. Então, longe dessas pessoas, e isso acontece, entendeu, gente? Então, procure se cuidar, procure se orientar, procure se afastar dessas amizades. Às vezes, não tem como, não é, Marília? Como você encontrou, sem querer, uma amiga no centro, aí contou da sua felicidade. Amiga da onça. Amiga da onça. Aí ela já não ficou feliz pela sua felicidade. Vocês vejam como é que é a situação, gente? E pensa que só mulher tem inveja, não, minha gente. Os homens também invejam e muito. Tenho casos aí de amigos que eu contava, parei de contar, ai, Marília, eu quero, tu vai despencar, tu vai cair, tu vai, tu tá num pedestal, tu vai, eu quero ver tu cair. Já ouvi isso, pai Luizinho. Coisa mais horrível de um amigo. Então, assim, quer dizer, amigo da onça também, né? Então, são assim, não são só as mulheres, são os homens também. A gente tem que se bloquear, procurar o pai Luizinho, fazer uma proteção, aquelas proteções brabas mesmo, que os amigos espirituais, os orixás, eu chamo de amigos espirituais, mas na religião do pai Luizinho, são os orixás, não é, pai Luizinho? Os orixás. Então, os orixás nos protegem de todas as formas que a gente possa viver feliz e não deixar nenhum urubu de plantão aí, nenhum invejoso, nenhuma gente podre espiritualmente nos atingir, porque isso termina com a vida, a pessoa fica deprimida, a pessoa fica ruim, com dor de cabeça, dores no corpo e não sabe nem porquê. A inveja, o outro colocou um olho tão forte, se tu não te bloquear, tu acaba pegando essa carga podre, nojenta, falta de capacidade da outra pessoa que não tem aquilo que tu tem. Então, muita proteção espiritual. Pai Luizinho, muito obrigada. E é isso aí, mais uma vez, essa palavra maravilhosa de fé e de espiritualidade para o nosso telespectador. Obrigado, Marília, por mais esse convite. Obrigado a todos vocês que nos assistem, que nos acompanhem. É como a gente estava colocando aqui, que a Marília colocou. Procure se cuidar dentro da espiritualidade, procure ter as suas crenças, a sua fé, procure se ajudar. Eu acho que o momento que a humanidade começar a pensar em ajudar o próximo, se ajudar, sem essa coisa nojenta, como você colocou, da inveja. E isso é ambos os sexos, tanto é homem, mulher, independente. Não tem assim, é só a mulher ou só o homem. Isso está geral. Então, procure, gente, se orientar espiritualmente. E quem quer se libertar disso também, procure uma ajuda espiritual. Obrigado a todos por nos assistir. E continue nos mandando mensagem, continue nos mandando, que a gente vai respondendo aqui, dentro do possível. Não é, Marília? Isso.